Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje... Eu nem sei o que a gente vai fazer hoje. Se você tá vendo esse vídeo é porque provavelmente eu decidi o que eu vou fazer, né? Senão eu não teria título, não estaria aqui no YouTube, não teria nada. Se aumentou o ruído no meu vídeo, eu peço desculpa, sei que agora eu tenho uma máquina, um computador, você deve estar vendo aqui, no espelhinho. Isso que você tá vendo, gente, é uma das três, quatro ventoinhas que tem no meu computador novo. Eu usei um computador novo, agora as coisas estão bem mais fáceis pra mim. Vou poder voltar a gravar The Sims 3, vou poder voltar a gravar todos os jogos de computador que eu tava gravando antes. Enfim, eu tenho só que baixar os 20 mil The Sims 3, né? O pacote todo aí. Vai dar pra gravar tudo, vai dar pra gravar LOL sem travar. Na verdade, não prometo essas coisas porque eu ainda tô sem placa de vídeo. Então, se você quiser me ajudar a comprar uma placa de vídeo, faça esse vídeo até o final. Dá o seu like, se inscreve no canal, comenta, juro. Eu juro pra você que isso vai me ajudar a conquistar minha placa de vídeo. Hoje, eu vou fazer uma coisa que me sugeriram, que eu não sei pronunciar o nome dele, gente. Acho que é Marco. Marco, X Marco. M-H-R-C-O. É inscrito no meu canal, tá sempre comentando aí, não sei se vocês já viram. Mas ele me deu sugestão de fazer alguns looks baseados nessas tendências novas do inverno. Compreendo peças novas, porque afinal, né? Estação nova a gente começa assim, zerada, sem nada. E sempre tem aquele daily ferradíssimo, que é somente peças de inverno de 2019. Ou somente peças da estação atual. E daí você fica... Eu vou ter que comprar sapato, vou ter que comprar isso. Eu adoro colocar joias também. Eu sempre tenho algumas joias que eu, tipo, sou viciada e daí eu acabo usando sempre as mesmas. Mas é muito difícil, de fato, a gente viver bem nesse início de estação. Sem perder, assim, uns mil aí, né? Uns muito dinheiro. Eu tava com 39 mil, tava quase chegando no 40 mil pela primeira vez na minha história do Covert. E agora eu já tô com 36 mil, então... É difícil. Então a gente vai fazendo desafios, eu ainda não decidi quais. A gente vai ver aqui. A sugestão foi tendências de inverno. Vamos procurar uns desafios mais invernais. Ai. O daily de hoje tá bem invernal. A gente... Na real, que assim, todos estão com essa bordinha que eu acabei de perceber do Natal, né, gente? Nossa, que bordinhas são essas? Ah, essa aqui não tem. Ih, sei lá. Vamos tentar escolher, galera. Pelas tendências do nosso grupo querido. É nosso, tá? É meu, é seu de todo mundo. Grupo do Facebook conhece Covert. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Aliás, ele tá sempre aqui na descrição. Tá, gente? Qualquer vídeo meu, você pode encontrar ele aí. Então, se você não quiser parar de assistir agora, continua vendo meus vídeos. Vai tá ali na descrição. Qual tendência chama mais nossa atenção? A do daily de hoje, gente. Ela tá bem, assim... Caraca, o it look é um look mó doido, né? Eu ia falar azulado, mas a gente tem que respeitar essa capa. Ai, eu comprei. Ai, essa saia é tão bonita. Eu, esse aqui, eu tenho tudo. Vamos fazer desse. Ah, entendi. O vestido custa mais de mil cash, gente. Eu não vou comprar, não. Faz tempo que eu não faço visual, assim, da timeline, né? Faz tempo que eu faço visual do Covid. Eu sempre faço, assim, visual, é... Look monocromático ou algo do tipo. Produz um visual meigo e místico para avisar ao rei sobre um ataque iminente. Eu tô achando, gente, que isso aqui tem a ver com Barbie e magia do alados. Acho que não, né? Eu acho que tem a ver. Eu comprei aquele vestido. Essa capa, gente, eu vou fazer o próximo vídeo de Covid. Tirando, consertando o Covid, vai ser sobre as peças mais famosas do Covid, parte 3, né? Porque eu fiz a parte 1, a parte 2 e agora a gente já tá indo pra parte 3 com um milhão de coisas. Eu tenho uma lista. Essa aqui é a lista das coisas que eu já falei. E eu vou ter que refazer... Gente, olha que bagunça! Eu vou ter que refazer essa lista. O vídeo vai ficar perfeito, tá? Vai ser muito bem trabalhado, mas porque eu vou entrar de férias, gente. Eu vou ter tempo pra fazer muita coisa. Os vídeos vão ter mais tempo, porque, como vocês podem ver, o vídeo tá sendo bem corridinho. Porque eu tô trabalhando e estudando, então... Não tá fácil pra ninguém, mas... Eu vou entrar de férias, então eu vou ter uma parte da manhã livre pra poder fazer vídeos mais cumpridos pra vocês. Voltando aqui, o que importa, né? Eu tô falando muito da minha vida nesse vídeo, cancela. Essa capa vale cada cash que eu paguei. Se ela fosse mil cash, eu ia reclamar, eu ia falar, tá caro, mas eu ia comprar. E ia falar ainda que vale a pena comprar o negócio. Linda, linda, perfeita, sem defeitos. Essa capa, sem defeitos. Então, antes, achei um defeito. Então, a gente veio aqui, vamos pegar. Linda, eu não vou nem maximizar esse desafio, não perfeito, não tá no rali. Eu achei esse vestido maravilhoso. Vestido lindo, então eu vou usar ele sempre que der pra usar. Esses saltos aqui, bem natalinos, parece que essas coisas só aparecem. Esse aqui, gente, eu achei coisa mais linda. Se tivesse dinheiro, eu teria um salto desse. Pra quê? Pra nada, tá? Porque eu não uso salto, não consigo usar salto, não consigo sair de salto. Eu não uso salto pra nada. Então, eu não sei o que eu ia fazer com salto desse. Eu ia deixar numa prateleira, assim, de bonito. Que ele brilha, né? Ia ser um, sei lá, um lustre pra mim. E o look é simplesmente esse. Não tem mais nada no look. É essa coisa linda. E o acessório de cabelo, que no caso, eu não tenho. Então, eu vou procurar um acessório prata aqui. Será que eu tenho? Bom, tem esse daqui, gente, que eu... Ai, tem esse aqui. Uau! E tem esse aqui que eu nunca vejo ninguém usando. Ai, eu gostei, gente. Ai, esse aqui é lindo. Mas eu sou viciada nessa maquiagem earth tones aqui. Eu sou completamente viciada nela. Esse cajado, que a gente lutou oito desafios pra conseguir. Ih, a mulher nem usou. Ah, mas eu vou usar. Eu não vou maximizar, gente. Porque... Por que não? Porque eu não vou maximizar apenas. Não tá um rali. Não vou fazer nada. Mas eu preciso de um brinco, gente. O que que é isso? Eu tô viciada nesse negocinho aí, ó. Vou dar zoom pra vocês verem certinho. Eu tô viciada nesse negócio. Tá, eu não vou comprar nada, não. Deixa, ela vai assim mesmo. Envia. Vamos ver aqui mais um look. Vamos fazer um look mais moderno. Vamos sair um pouco desse aspecto de princesa, né? Coisa assim. Princesa, rainha, pegaso. Vamos ver. É uma coisa mais, assim, mundana. Epa, não. Eu tenho esse casaco. Eu comprei esse casaco porque eu achei lindo. A gente vai fazer isso aqui, tá? Decidi agora. Já vou fazer o único desafio que não tem é a bordinha. Que tá lá no final. Meus desafios. Eles fecham no dia que eu vou fazer eles. Então, assim, não sou a pessoa mais organizada no mundo do Covid, né? Já ensinei como faz pra ser organizada, já. Vivendo em Londres. Beleza. Vamos dar uma olhada. Eu adorei esse aqui do meio, mas mais ou menos, não muito. A pessoa combinou muito bem o guarda-chuvinha com a roupa. Isso aqui, não, não, não. Eu quero esse cabelo. É isso que eu tenho que dizer sobre esse visual. E esse aqui, gente, é um visual que eu usaria na rua, tirando essa bolsa. Porque eu não uso bolsa desse tamanho. Se eu pudesse, se eu tivesse bastante coisa pra carregar, eu totalmente usaria uma bolsa do tamanho das coisas que eu tenho pra carregar. Mas, gente, tenho isso aqui pra carregar. E dinheiro. É, bolsa verde. Eu sou muito mais uma bolsinha dessas aqui do que uma bolsa dessa. Mas essa, de fato, é barata e é bonita. Eu vou comprar. Aqui, ó. Esse casaco é a coisa mais linda. Eu usaria ele. Muito. Eu usaria com certeza. Vamos seguir mais essa tendência. É uma calça. Ixi, gente, não tem essa calça. Que, gente, olha o que nós temos aqui. Black unisex pants. Eu acho que nunca apareceu nada desse tipo aqui. Unisex. Alguém viu? Comenta aí embaixo se você já viu algo assim. Olha o meu dinheiro. Credo. Eu vou ser obrigada a comprar essa calça de 400 pra tirar desse número estranho. Sapatos. E põe uma bota. Gente, que bota é aquela que a mulher tá usando? Ai, que negócio lindo. Fazendo um vídeo de gastar dinheiro. No momento que não era pra eu estar fazendo isso. E uma brusinha que é cor ali preta também. Eu definitivamente sairia assim na rua. Nossa, mas essa pessoa comprou tudo também pra fazer esse look, né? E eu, que tonta, tô comprando também. Tá, gostei dessa aqui. Ai, eu tenho esse cabelo maravilhoso agora. Esse cabelo tá lindo, ó. Esse cabelo é lindo. Eu tô... Esse cabelo também? Ai, eu não sei. Puts. Tô dividida, gente. Olha esse cabelo perfeito. Acho que esse aqui combinou mais. É, gente, é isso aí que temos. A pessoa usa um guarda-chuva, né? Vamos usar o guarda-chuvinha, então. Pra ficar certo, né? Pra... Nunca nem usei esse guarda-chuva assim mesmo. Também, o que a pessoa usou ali que eu tava olhando? Um chapéu. Ah, chapéu não rola. Esse cabelo, né? A gente já viu que o COVID é um pouco preconceituoso com pessoas que têm cabelo afro. No caso, ele acha que a pessoa que tem cabelo afro não pode usar chapéu. Olha, eu tô maximizada, gente. Vamos pôr um brinquinho aqui que não dá pra ver. E vamos enviar. E é isso por hoje, gente. Um visual místico com um visual normal de rua que eu usaria. Com certeza eu usaria esse look lindo que eu fiz. Não é porque eu fiz, na real. Que eu segui a tendência, né? Então, assim, me fala o que vocês acharam dos visuais que eu fiz. Eu vou postar o resultado deles lá no meu grupo. Então, entra no meu grupo pra ver quanto que eu tirei nesses looks magníficos aí. Se você quer ver mais vídeos como esse, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, de comentar aqui. Me ajuda a comprar uma placa de vídeo. Eu sei que não tá nada a ver se eu comentar, mas é que se você fizer isso, mais pessoas vão assistir o meu vídeo. E assim, mais pessoas vão assistir as propagandas do meu vídeo e vão tirar... Gente, o YouTube me deixa lá com 7,25 dólares. Aí daqui a pouco vai pra 7,30. Daí eles vão lá e eu tô com 6,89. É muito triste, eu preciso de 100 dólares pra tirar de lá. Mas vai que daqui 4 meses a gente consegue esses 100 dólares. E vocês me ajudam a comprar uma placa de vídeo nova pra gente jogar jogos, assim, muito lindos no meu computador, né? Depende de vocês, gente. Tchau!